Como evitar que essa luta seja sonolenta por parte dele, eu digo, de trazer ele pra luta e não deixar ele só fazer o que ele tem feito nas últimas, por exemplo? Eu posso falar pra você que é impossível ele não lutar, é possível, porque se eu tô no alcance dele, eu tô machucando ele, pô, cinco rounds ele não vai aguentar, cinco rounds, pô, ali deixando, e outra, eu chego perto, entendeu? Você pode ver que nas lutas eu chego perto, eu tenho uma defesa muito boa, porque ele vai querer atacar ou contra-atacar ali, mas eu, pô, eu posso machucar minha defesa também, pô, eu vejo muito, eu vi muito isso nas lutas, que ele chuta muito, né, e pô, os caras não tem um tempo, não tem esse tempo, né, de um bloqueio, pô, um bloqueio você machuca pro cara, entendeu? Pô, os caras chutou, você faz um bloqueio, talvez o cara nem chute mais, entendeu? Então é uma puta arma que ele tem e, tipo, eu posso, eu posso, meio que acabar ali com uma das armas dele logo no início, entendeu? E, pô, eu vou estar dentro dele ali e se ele não me bater, ele, pô, ele vai apanhar, e se ele me bater, ele, pô, ele vai cansar o mesmo tanto que eu, entendeu? E, pô, eu vou...